Poupa a tristeza e gasta a alegria, às vezes faz amor com desejo, às vezes faz amor com desespero, às vezes não pode chamar amor ao que faz, quase sempre diz o que pensa, mas sobretudo sabe esperar, espera como se tivesse todo o tempo do mundo, sabe que não tem tempo, tem um corpo, espera e sonha, espera e semeia, espera e o grô grui, o cisne rença, o pavão pupila, o corvo trocila, o beija-flor rufla, o roxinol trina, espera sem silêncio, mas ouve um canto de sereia, tem a cabeça cheia de pássaros, tem o corpo cheio de penas, penas e paciência, não é prudência, é paciência, é um corpo paciente, espera com senha o seu número, não pode voar, os aeroportos estão vazios, não pode voar, não é mau tempo, é um tempo mau, espera pela primavera que não será primavera e como se o coração fosse se um papo fosse um porta-moedas, migalha, a milho, a grão, poupa a alegria e gasta a tristeza, Raquel Sereis Martins Warnais Martins Obrigado.